Tá? Meus amigos, vou passar pra vocês aí, tá? Falar, patrões, vocês empresários, diretores, gente importante. Não sei por que a empresa hoje exige muita coisa, praticamente. Vocês do lado aí, o que exige pra sua vida, pra você e vocês? Não é fácil pra ninguém, a crise atingiu todo mundo, todos os setores. Mas eu acho que vocês têm que dar oportunidade pra quem tá começando, ou jovem aprendiz, quem é experiente, pra quem tá na luta, tá na correria, no dia a dia, esperando oportunidade. Então eu queria muito que vocês pudessem, nessa oportunidade, se eu conseguir o meu trabalho, tá? Me sou melhor que ninguém, também não sou pior, eu sou bom funcionário no falto, chego na hora, sou pontual responsável, poder contar comigo, tá? Me lhe, por favor, vale um abraço.